Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Os Devas e Asuras são primos, mas vivem em guerras. Os Devas governam Deva Louca, o mundo que fica acima da terra. E os Asuras vivem nos planetas inferiores, chamados Patalas. Houve uma vez que os Asuras ficaram muito fortes após o pôr do sol. Então eles atacaram seus primos à noite. À medida que o sol nascia, os Devas ficavam mais fortes. Eles estariam prontos para atacar os Asuras, mas os Asuras desapareciam. Os Devas ficaram procurando eles pelo céu, na terra e nos sistemas inferiores. Mas os Asuras não puderam ser encontrados em lugar nenhum. Por fim, os Devas viram as pegadas dos Asuras, que levavam até o oceano. Indra, o senhor dos Devas, gritou. Eles estão se escondendo no oceano. Vail, o deus do vento, estremeceu de entusiasmo. Vamos pegá-los. Agni, o deus do fogo, se bilou. Mas podemos combatê-los debaixo d'água? Indra olhou em volta e ele viu o sábio Agastya, sentado na praia. Os olhos estavam fechados em meditação. Indra foi até ele e curvou-se e pediu sua ajuda. Agastya era um sábio muito poderoso, que gostava dos Devas, e concordou em ajudá-los. Murmurando uma prece ao sol, ele mergulhou sua mão no oceano e pegou um pouco de água. E no momento seguinte, toda a água do oceano foi atraída para suas palmas. E o sábio bebeu tudo em um só gole. Na Índia, quando uma pessoa come e depois ele dá um pequeno arroto, indica satisfação. Da mesma forma, enquanto o sábio arrotava de satisfação, os Asuras ficaram expostos no leito seco do oceano. Os Devas se lançaram sobre eles. Mal derrotados, os Asuras fugiram da batalha e os Devas gritaram em triunfo. Vendo seus primos fugindo, Indra pensou que eles não iriam incomodar os Devas novamente. E ele agradeceu o sábio Agastya, da seguinte forma. Sábio, nosso trabalho está feito. Agora você pode devolver a água ao leito do oceano. Agastya franziu a testa e disse. Senhor Indra, eu bebi e digeri toda a água com meus poderes. Como posso devolvê-la agora? Indra se sentiu mal. Sem o oceano, todos os seres da Terra sofreriam. E o sábio Agastya disse. Apenas um rio pode preencher esse espaço vazio novamente. E olhou para o céu. Devemos esperar que Ganga, o rio Ganges personificado dessa Terra. E assim começou uma longa espera pelo rio Ganges. E aí E aí Obrigado.